Oi meu chapa Pede licença, pede licença se não eu te mordo Pede licença palhaço Pelo papo Atomelo, vou ficar batendo o buco Vou ficar batendo o buco, vou fazer o dinheiro Malacho com a trova, vou ficar tranquilo Adquirei o curso Alguém muito quer se mostrar sujeito, o homem não bate DJ Bruno Prado toca fazendo a menina vir perder a linha DJ M7 toca fazendo a menina vir perder a linha É o DJ M7, é o cara do momento É o DJ Bruno Prado, é o cara do momento Vem cá, você tá subindo